Ela é tão lindinha, ela é tão fofinha, ela é tão tantinha, ela é tão boninha, Ela é tão linda, ela é tão linda, a estrela é dos aros, que dá para ovo, a estrela está junto, fundido, aqui, do lado de fora. A gente tá acabando pra lançar, a gente, a gente tá acabando. Ela é tão lindinha, ela é tão fofinha, ela é tão tantinha, ela é tão boninha, Ela é tão linda, ela é tão linda, a estrela é dos aros, que dá para ovo, a estrela está junto, fundido, aqui, do lado de fora. Tchau. 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 Tchau.